É galera, voltamos aqui no restaurante aonde a cozinheira morreu queimada, vamos lá para dentro. Licença. 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 Tchau, tchau. 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 Esse aqui parece um acolcho. E olha o pessoal que eu falo pra vocês aqui, ó. Queimou tudo, tá vendo? Aqui foi o local onde tudo aconteceu. Onde ela foi assassinada. Tem alguém aí? Shorts aqui, ó. Olha o pessoal. Uma coberta. Aqui é uma churrasqueira. Onde eu devia fazer as carnes. A outra, outro short. Uma extensão aqui também, cara, ó. Bom pessoal, vim aqui hoje mesmo mais pra dar uma olhada de dia. Como que tá o local. Porque vou estar voltando a noite aqui. Vou tentar mais uma comunicação. Vamos ver se a gente acende algumas velas aqui. Pra tentar a comunicação melhor. E ver se a gente consegue descobrir mais. Cara, o clima aqui de dia é sinistro pra caramba, cara. Olha ali, pessoal. Como que é, cara. O local é muito sinistro, cara. Ali é mais pesado ainda o clima. Mais pesado. Da outra vez que eu vim, cara, eu tinha deixado até uma câmera aqui, ó. Uma câmera ali. Mas, é... Ela acabou que não pegou imagem direito. Cara, olha aqui. Tá vendo, pessoal? O local aqui tem gente frequentando. Não sei se é andarilho, se é usuário de droga. Mas, tem gente frequentando aqui. Isso é perigoso. Porque aí vem eu e a Thaís, cara. E é perigoso. Esses locais encontram a gente, cara. Eles podem tentar roubar a gente, fazer mal. Como já aconteceu em muitos vídeos aí que a gente tava no local. E a gente é agredido. O pessoal persegue a gente. É complicado. Mas, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos voltando com tudo aqui com o canal. A gente ficou sem soltar vídeo aí, porque o YouTube... Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Pessoal, saí do lado do local já. Eu não sei o que aconteceu, certo? Só escutei um barulho de tiro. Não sei quem que era. Não sei se tem alguém lá atrás. Não sei. Só sei que escutei um barulho de tiro. E eu saí correndo, cara. Saí correndo. Cara do céu. Que sufoco. Que sufoco. A gente passa cada um, hein, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tem alguém aí? 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 Tem alguém aí?